Versão Brasileira, Distrito 23 Versão Brasileira, deixou, morreu O que eu fazia no mês, estou fazendo em uma semana Passa o que eles não fez, pra ter vida de bacana O terror, os 23, machucando as malvadonas Mas terrível Deus é o rei, e na pista nós comanda Fique semana é aquele speak, bonde elegante e bandido chique Onde nós parcelas da xilique, os comentado só lança hit Patricinha vem de fora, só pra conhecer os meninos Chega aqui cheia de marra, mas vai embora sorrindo Tá fluindo, segue o fluxo, dinheiro entrando e saindo Vocês só vê nós gastando, mas não vê nós investindo Hoje vê que tá pra frente, elas querem ficar comigo Brota louca na minha base, querendo arrumar conflito Na onda do MD, fui parar na minha cama Trouxe lança pra você, já que quer fuder Transe pede pra bater, digo a tela é malvadona Adorei te conhecer, breve a gente se encontra O que eu fazia no mês, tô fazendo uma semana Faço o que eles não fez, pra ter vida de bacana O terror, os 23, machucando as malvadonas Mas terrível Deus é o rei, e na pista nós comanda O que eu fazia no mês, tô fazendo uma semana Faço o que eles não fez, pra ter vida de bacana O terror, os 23, machucando as malvadonas Mas terrível Deus é o rei, e na pista nós comanda Bola menor, só não vem mandado, a tropa não tolera O duplo de disposição, se nós tiver na guerra Você sabe bem porque nós é os queridinho delas Reconhecido em todo canto, amado na favela Invejoso, tá mordendo as costas, eu mijando na casa Ela na minha base, eu gosto muito, sentando e não paro Esforço, empenho e muita fé, pra nós chegar mais alto Humildade, mas pra otário sabe, a pouco papo O terror, os 23, machucando as malvadonas Mas terrível Deus é o rei, e na pista nós comanda O terror, os 23, machucando as malvadonas Mas terrível Deus é o rei, e na pista nós comanda